Luís Araújo nasceu em Espanha em 1970. Filho do pai português e mãe espanhola, viveu a sua infância na Ilha da Madeira. Chegou a Lisboa com 18 anos. Entusiasta da pintura e do desenho, usa o seu tonendo para retratar essencialmente deslumbrantes paisagens portuguesas. Licenciou-se em Direito e fez formações executivas em Hoteleria e Turismo na Cornell University nos Estados Unidos da América. Iniciou a carreira no Grupo Pestana em 1996 como assessor jurídico. E entre 2001 e 2005 foi assessor de administração, membro do Conselho de Administração e vice-presidente na América do Sul com responsabilidades na sucursal do Grupo Pestana no Brasil. De 2005 a 2007 foi chefe do gabinete do Secretário de Estado do Turismo no 17º Governo Constitucional Português. Regressou ao Grupo Pestana como administrador, responsável por áreas de importância estratégica e pela área de novos projetos de desenvolvimento no continente sul-americano. Responsável também pelo Departamento de Sustentabilidade do Pestana Hotel Group desde a sua criação. Em 2020 foi eleito para o mandato como presidente da European Travel Commission, assumindo um importante papel nos tempos que se viveram devido à pandemia Covid-19. Luís Araújo tem liderado os esforços conjuntos dos destinos europeus para revitalizar as atividades do turismo na Europa, com o objetivo de tornar a European Travel Commission numa instituição preponderante no desenvolvimento de um turismo sustentável e digital. É presidente do turismo de Portugal desde fevereiro de 2016, sendo responsável por diversas áreas, nomeadamente as relacionadas com o conhecimento e promoção da marca Visio de Portugal. Ordena as 17 legações de turismo que cobrem 25 mercados emissores de turistas para Portugal. Além de presidente do turismo de Portugal, Luís Araújo é também presidente do NESD, Centro de Inovação Turística em Portugal. Ordena as 17 legações de turistas para Portugal.